Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Aprendemos Juntos. Meu nome é Matheus e hoje eu vou mostrar pra você o efeito de vazamento de luz na Smart TV LG UM7310. O teste que nós vamos fazer é com uma tela totalmente preta, sendo reproduzida no televisor e sem auxílio de iluminação dentro do quarto, que é o ambiente onde eu estou. Lembrando que vazamentos de luz são comuns em Smart TVs, principalmente de entrada. Esses vazamentos de luz ocorrem principalmente nas extremidades da TV e podem ocasionar uma perda de qualidade na hora da visualização na sua casa ou no seu ambiente onde a TV está inserida. Lembrando também que o vazamento de luz não é uma característica própria de um determinado segmento ou de um determinado tipo de marca. Há vazamentos de luz em Smart TVs da LG, da Samsung e por aí vai. Eu vou explicar o teste e como nós vamos fazer ele agora. Você está vendo que eu tenho agora uma tela aqui no YouTube com resultados de pesquisa de telas escuras. Vocês estão vendo pelo reflexo, eu vou focar agora aqui pra vocês, que um ring light está iluminando a tela. Pois bem, esse ring light está servindo pra mostrar como que, com luz incidindo sobre a tela, ou seja, a luz do seu quarto, a luz que está vindo da sua sala, a luz do sol, você não tem como notar esse vazamento de luz de forma tão clara. Mas quando a gente não tem uma incidência de luz e a gente tem imagens muito escuras sendo reproduzidas na tela, a gente consegue ver esse vazamento de luz de forma clara e muito prática. Eu vou reproduzir agora esse vídeo de 10 horas de tela preta. Nós já estamos reproduzindo o vídeo, vocês estão vendo aqui no momento. O timer está correndo já em 10 segundos. E você não vê nenhum tipo de vazamento de luz. A tela está uniformemente preta. O que você vê talvez seja alguma marca de dedo ou marca de sujeira na tela, mas nenhuma consideração sobre vazamentos de luz. Eu vou pausar o vídeo agora, aliás, eu vou deixar o vídeo rodando pra que você tenha uma noção de como isso aparece quando eu desligo o ring light. E aí vai uma dica, vai um aviso, aliás, talvez a imagem do vídeo piore, a qualidade do vídeo piore justamente por nós estarmos sem iluminação. Então eu vou desligar o ring light neste momento. Você viu que ficou tudo escuro. E agora eu vou tirar o foco pra que vocês vejam que no canto esquerdo há vazamento de luz. E aqui vocês conseguem ver de forma clara e prática. Vocês viram que quando eu coloco o foco, agora manualmente eu estou focando a câmera no centro, vocês estão vendo que aparece no canto esquerdo. Eu vou tentar focar aqui no canto esquerdo, aparece um grande vazamento de luz. Vindo da borda superior, passando pelo centro e se estendendo pra borda inferior do televisor. Nós vamos fazer o teste e a prova real. Eu vou tirar o foco agora, nós estamos sem o foco, seja ele manual ou automático. Eu vou ligar o ring light. Você está vendo que logicamente aparecem aqui as marcas de dedo e tudo mais. Se eu focar agora manualmente, vocês estão vendo que a tela fica toda preta. Vou retirar o foco. A tela volta a ficar embaçada, logicamente porque o ring light está batendo. A luz está refletindo na tela, sem foco, nem nada. Vamos olhar agora e ver em quanto tempo de vídeo nós estamos. 1 minuto e 59, indo pra 2 minutos. E agora eu vou desligar novamente o ring light pra que você veja que no canto esquerdo do seu vídeo há o vazamento de luz. Ring light desligado, você pode ver no canto esquerdo a partir da borda inferior pra borda superior. Passando pelo centro nós temos vazamento de luz e um pouco no canto direito superior e inferior. Esse vazamento de luz se assemelha também a um efeito Mura, que é um efeito de mancha na tela, de nuvem na tela, mas a gente só vê ele em imagens muito escuras e sem a incidência de luz dentro do ambiente. Porque se eu ligo o ring light novamente, vocês estão vendo que o efeito desaparece e o vídeo, sem corte nenhum, continua correndo em 2 minutos e 48. Quando eu foco, quando eu uso o foco da câmera, aí você vê que o preto fica preto realmente. Vou voltar agora pra você ver que eu estava mesmo aqui no YouTube e esse é o nosso teste. Você viu que em imagens que contrastam com a luz ambiente, a gente tem o efeito de vazamento de luz sendo mostrado. Então por isso que quando você está dentro do seu quarto ou na sua sala com pouca incidência de luz, seja ela vinda do ambiente externo ou através de uma lâmpada, por exemplo, você não consegue ver, se você está com essa incidência, você não consegue ver os efeitos de vazamento de luz de forma tão nítida. Agora se você está em um ambiente escuro, você consegue ver principalmente quando as imagens são pretas ou puxadas para o cinza escuro. A gente consegue ver de forma bem clara esses vazamentos de luz. Agora na tela cinza escura do YouTube, no fundo do YouTube, a gente consegue ver em alguns pontos, se eu focar aqui no canto esquerdo, a gente consegue ver alguns pontos com vazamento de luz. Esse é o teste prático então pra mostrar que é o N7310, que é uma televisão de 2020, 4K de entrada, tem problemas de vazamento de luz. Faça esse teste aí na sua casa, desligue todas as luzes, deixe a tela preta e veja quais pontos tem vazamento de luz. Isso, em relação à minha experiência, não atrapalha em nada. Eu consigo assistir aos meus programas e séries de forma normal, mesmo estando com o vazamento de luz. E pra isso eu vou abrir um seriado, por exemplo, aqui no Netflix pra poder mostrar pra vocês. Vamos lá. Vamos abrir o Netflix por aqui. Vou selecionar o meu perfil e vou selecionar de forma aleatória esse primeiro filme que está aqui no momento. Vamos tirar o volume pra que a gente não tome copyright. Vamos esperar ele carregar. Vamos lançar um pouco mais pra frente por aqui o filme. Até uma cena noturna por aqui. Vamos esperar carregar. Pronto. Dei um pause. Voltei. Vou desligar o meu ring light pra que vocês vejam que o vazamento de luz talvez apareça nas bordas inferiores e superiores pro filme estar no padrão 16 por 9. Desligado. Vocês viram que há muito pouco vazamento de luz. Eu vou tirar agora o foco que está centralizado aqui na tela. Vocês viram que a cor deu uma estourada. Mas a gente tem um pouquinho de vazamento de luz aqui no canto esquerdo. No canto direito do jogador número 81 que aparece na tela. Mesmo a gente focando por aqui, a gente não tem maior incidência de vazamento de luz. Isso porque a gente está averiguando uma imagem que está contrastando com o vazamento de luz. Ou seja, o ambiente não está deixando meus olhos notarem esse vazamento porque o ambiente está colorido. Nós vamos passar um pouco mais pra frente pra que a gente entenda isso de uma melhor maneira. Vamos passar mais pra frente aqui numa cena que tem mais cor e mais brilho. Vamos pausar. Pronto. A gente também não consegue ver. A gente está sem o ring light no momento. Vou tirar o foco por aqui no momento. A gente vê muito pouco vazamento de luz porque a gente está contrastando com imagens mais claras. Então o preto contrastado justamente com o branco é que vai mostrar esse vazamento de luz porque o vazamento de luz tem uma cor mais clara. Perfeito? Se atrapalha a sua experiência, procure os seus direitos. Se não atrapalha, isso é um problema comum das smart TVs de entrada. Eu espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e também ativar o sininho de notificações. Até a próxima. Um grande abraço. Valeu!